Sim, gente! É isso mesmo que você viu na descrição desse vídeo. Empreender tá no sangue e a gente não consegue fazer nada pra mudar isso. Então se você quiser saber mais sobre esse vídeo, é só continuar assistindo. Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu estou aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre empreendedorismo. Quando a gente não consegue não empreender. Mas antes eu já vou pedir pra você deixar um joinha pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra acompanhar os próximos vídeos. Eu estou correndo aqui contra o tempo porque minha bateria tá acabando dessa câmera. Minha câmera... Gente, eu tenho uma Canon T6i. Estava ali guardadinha no campo. Por quê? Bateria tá acabando e eu converso fiado. Olha só. Mas, deixa eu contar, ela tá com uma doideira de que ela liga só a hora que ela quer. Eu coloco pra ligar, às vezes ela não quer ligar. Então eu aproveitei que ela tá ligada e tô gravando vários vídeos. Pude aproveitar, né? Porque a qualidade do vídeo é melhor. Ainda mais agora que meu celular tá pra frente, né? Com a câmera frontal quebrada. Mas vamos continuar porque senão eu não vou conseguir gravar esse vídeo. Vamos lá! Eu comecei a empreender desde muito, muito cedo mesmo. Eu me lembro, né? Que desde por volta de, acho que uns 12 anos por aí, eu comecei a vender as coisinhas de revista, sabe? A Avon, a de casa, essas coisas. E depois, inclusive, eu peguei algumas outras revistinhas pra vender que tinha coisas de casa, mesa e banho, um monte de coisa. Eu nem lembro o nome das revistas direito. Eu sei que tinha várias. Então eu comecei a pegar essas revistinhas pra vender, eu vendia. Minha mãe até me ajudava muito nisso aí, de conseguir guardar o dinheirinho. Às vezes comprar umas coisinhas pra poder ter a pronta entrega, quando a pessoa queria ir pra um presente, alguma coisa do tipo. E eu lembro que eu comecei a vender por outra pessoa. Eu nem fiz cadastro nem nada. Depois que eu fui fazer cadastro, depois de muito tempo e tal. Que eu fiz o nome da minha mãe. Acho que foi o nome da minha mãe, se eu não me engano, que eu fiz. Não lembro, eu sei que, né, minha vida começou nisso aí. Pelo menos na época que eu me lembro que começou, né, que foi com revistas. Fiquei nisso há um tempo, depois eu saí. Inclusive, tem uma pessoinha que me deve dar reais até hoje. Sim, gente, eu vendia, né, que revista a gente tem que vender e dar um prazinho pra pessoa pagar e tal. Mas, graças a Deus, eu não tive muito problema nessa época ainda. Tinha, sim, umas pessoas ficavam enjoando e tal. Que eu ficava indo atrás, correndo, cobrando e tal. Inclusive, essa estava me devendo bem mais, mas ficou faltando uns 10 reais. E me leva uma raiva, porque eu ia lá pra tentar receber. Ela tava fazendo churrasco, e ela falava que não tinha dinheiro. Deu vontade a gente de falar assim. Então tá bom, você não tem dinheiro. Não, meu amor, vou pegar umas carnes aqui e tá aqui. Me dava vontade, né, mas eu só ficava na vontade. No outro domingo, eu voltava de novo, tava fazendo churrasco de novo e não tinha dinheiro. E ela ficou me fazendo isso comigo sem sacanagem nenhuma. Acho que uns dois meses. Eu ia direto e ela nunca tinha dinheiro. Eu ia e ela nunca tinha dinheiro. Mas tinha dinheiro pra comprar carne, né? Mas enfim. Vamos continuar. Porque dá até raivinha só de lembrar. Depois de um tempo, eu comecei a estudar, né, na cidade vizinha. Tudo que aparecia, eu tentava pegar pra tentar ganhar um dinheirinho. Tava em época de política. Aí o que a pessoa fazia? Eu estudava aqui no colégio, de manhã, fazendo ensino médio. E de noite eu tinha que fazer curso na cidade vizinha. A gente saía daqui por volta de umas 5 horas. Eu acho que era 5 horas. Eu sempre atrasada. Indo correndo pro ponto igual uma louca. Eu ficava ligando pra mim e ficava assim. Tá saindo daí? Me avisa que eu estiver saindo. E eu lá me arrumando igual uma louca, correndo pra poder chegar no ponto. Toda a maioria das vezes eu chegava atrasada. Mas eu conseguia pegar o ônibus. Acho que eu nunca perdi o ônibus, não. Eu acho. Mas enfim. Aí tinha de... Quando chegou nessa época de política, eu comecei trabalhando no comitê. Aí eu trabalhava no comitê à tarde. Eu saía da escola. Aí eu ia pro comitê. Trabalhava no comitê. Depois saia correndo do comitê. E ia pra casa pra poder tomar banho correndo pra poder ir pra escola. Então eu fazia isso pra poder ganhar um estuzinho. Ficou nisso um tempo. Enquanto durou a política, acabou. Aí eu continuei estudando lá de noite. E o que eu inventei? Inventei de fazer doces para vender. Fazer bombom. Aí eu fazia bombom. E saía pra escola. Vendia pra caramba os bombons lá. Era raro eu voltar com bombom pra casa. Então eu sempre aproveitava a oportunidade aí pra poder me prender. Gente, sério. Eu era muito assim. Sempre gostei de inventar moda. Poder tentar ganhar algum dinheirinho. Já vendi lingerie. Eu cheguei a pegar uma época roupa de vendedor pra vender. Depois teve a época que eu entrei na Renaudet. Eu lembro que eu entrei na Mary Kay também. Aí logo depois disso tudo eu casei. Trabalhei em uma época também, em outros lugares, fazendo outras coisas. Mas sabe quando você sente que não é aquilo que você quer? Eu tentei lutar contra isso, mas não deu. Foi aí que depois que eu casei, eu inventei que eu iria abrir uma loja de roupa. Graças a Deus, consegui abrir. Minha mãe e meu pai me ajudaram muito. Tanto psicologicamente, quanto financeiramente. Porém, não deu certo. Por vários motivos. Que inclusive tem vídeo aqui no canal falando de como que eu fali com a loja. Vou deixar linkadinho aqui. E lá eu conto detalhes pra vocês de como que foi tudo, o que que aconteceu. Não foi só por um motivo, foram vários motivos. Por isso não vou contar aqui. Mas tem vídeo lá, você corre lá pra você assistir depois de terminar esse vídeo. Depois dessa desilusão toda que eu tive com a loja de roupas, eu tentei entrar no ramo da beleza. Entrei no curso de sobrancelha, fiz curso de sobrancelha e comecei a trabalhar com isso. Com design de sobrancelha. Sim, foi uma época muito boa, sim. Eu conseguia ter um dinheiro bom livre, porque a maioria do dinheiro que você trabalha com sobrancelha, você consegue de lucro pra você. Porque foi, assim, uma das coisas que eu trabalhei que eu mais tive rentabilidade foi a sobrancelha. Principalmente na época que eu fiz micro, que é um valor um pouco mais caro, né? Então você consegue ter um dinheirinho bom, digamos assim. Porém, só aquilo não estava sendo suficiente pra mim. Não em questão de dinheiro, mas em questão de querer algo a mais, sabe? Então eu comecei a mexer com a loja de maquiagem, que é quando eu comecei na minha casa aqui embaixo, eu ainda fazia sobrancelha junto, né? Junto com a lojinha. E era uma loucura a minha vida. Quando eu saí daqui, que eu fui pro outro ponto, então era mais louco ainda. Tinha dia que eu saía de lá da loja, 6 horas, eu ia até 10, 11 horas da noite. Inclusive, até meia-noite já fui. Pra poder fazer sobrancelha. Pra poder não deixar, né? De trabalhar com isso também. Até porque eu estava num ponto alugado, próximo ao centro. Não era do centro ainda, mas eu não sabia se ia dar certo. Eu não sabia se eu ia continuar lá. O que eu ia fazer da vida. Então eu não queria largar o negócio da sobrancelha. Porque querendo ou não, ele me dava um dinheiro livre. Que eu não precisava me preocupar muito com muito gasto fixo. Inclusive, uma época que eu estava trabalhando com sobrancelha. Eu também não tinha feito curso de alugamento de cines. Eu trabalhei uma época também. Porém, foi bem rápido mesmo. Mas aí, a minha loja foi me ocupando muito tempo. Eu fui ficando sem tempo pra nada. Eu não tinha tempo pra respirar, nem pra viver. Então eu tive que escolher um dos dois. Ou a sobrancelha ou a loja. E claro que eu escolhi a loja. Aí eu larguei a sobrancelha de vez. Foi muito difícil, muito difícil mesmo largar. Largar as coisas de sobrancelha. Porque querendo ou não, me dava um dinheirinho extra muito bom. E ficar sem ele foi bem complicado. Mas basicamente foi isso minha vida de empreendedor, né? Agora estou com o quê? Uma tacada de bijuteria. Se você não conhece, vou deixar linkadinho aqui embaixo também. Aí você corre lá pra conhecer, tá bom? Nosso pedido mínimo é bem pouquinho de R$120,00. Então vale muito a pena você ir e conhecer nossas peças. E essa foi minha sagra pelo empreendedorismo. Eu sei que ainda não acabou, porque eu não sossego. Eu, ai, não consigo sossegar. Eu sei que não. Então a gente sempre tem algum plano pela frente. Ou coisas que a gente nem possa imaginar ainda. Por exemplo, o atacado. Eu não pensei que isso fosse sair nem tão cedo. Mas saiu. Então é isso. Faz parte da vida. E vamos continuando aí empreendendo. Porque nós somos empreendedores. Acredito que todo mundo aí deve ter sim muita história pra contar. Igual eu tive aí nesse vídeo. Porque empreender tá no sangue é uma coisa que a gente não consegue fugir. Não tem jeito. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já vou pedir de novo. Deixa aquele like aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo e até um próximo vídeo. Tchau!